Olha pessoal, é assim, no começo, quando eu via falar dos problemas da Himalaia, antes de comprar, eu pesquisei bastante, tinha pessoa falando de quebra de bagageiro, quebra de carcaço, de farol, entrar água no painel, essas coisinhas pra mim, no meu ponto de vista, não poderia acontecer. Mas não é uma coisa que atrapalha uma viagem, entendeu? Então, são probleminhas que a maioria das motos tem esse tipo de problema, problema com carenagem, gosto, porque a Teneré 660 quebra carenagem, quebra seta, Harley Davidson entra água no painel, que eu já tive, ela fica tudo embaçado, mas são coisas que não atrapalham a viagem. Então, eu acho que esses youtubers aí que ficam falando essas besteiras aí, dessas quebrinhas, dessas coisinhas à toa aí, só quer ganhar ibope, só quer curtida e visualização, essas coisas. Agora, esse negócio do motor é um real problema, isso daí atrapalha uma viagem, pode interromper uma viagem. Então, deveria agora, esses youtubers que gostam de falar essas, falar merda aí, vão falar português, claro, agora sim eles deveriam falar, pegar essa carta aí e ajudar, pessoal. Se é realmente o que eles, o que eles estavam tentando dizer, passava o pessoal, eles sempre diziam que estavam tentando ajudar, que a moto era isso, era aquilo. Agora, agora é a hora deles ajudar, cadê esses youtubers de merda aí? Ah, chamou tu aqui, chamou tu aqui, aqui os youtubers de merda, de zerda. Ah, fi, ô Zé, ô Zé, cê não assiste meu canal, Zé? Tanto tempo que eu tô falando essas coisas, Zé? Tempão que eu tô falando disso, que eu tô tentando ajudar você, Zé? E agora que cê me chama, mas chamou, nós tá aqui de boné e tudo mais, ó. Tamo aqui pra poder ajudar você, Zé. Você e todos os Zés que não entenderam o meu trabalho, assim como outros youtubers de zerda, como cês falaram, que a gente tá tentando abrir os olhos de vocês e fazer com que a Royal Enfield Brasil pare de tapar o sol com a peneira. É isso aí, Zé. Eu tô aqui pra poder te ajudar, só que cê não entende. E aí eu vou dar real, eu vou ler aqui uma carta aberta. E aí, lembrando, se a carta tá aberta, é aberta. Então eu tenho acesso a essa carta, posso publicar, já que é uma carta aberta. Então, de certa forma, eu sei que muitos dos que fazem parte dos grupos vão ficar meio chateadinhos porque eu tô fazendo esse grupo aqui. Mas, ó, galera, pensem que eu tô tentando dar ajuda pra vocês. Quem não achar isso como ajuda, que se lasque, tá? Mas é uma coisa que eu tô tentando fazer. E outra coisa, eu sou proprietário de Malaya, então eu posso fazer isso também, tá? Por ser proprietário de Malaya. Agora eu posso falar, sim, com toda a propriedade porque a moto é minha e eu sou proprietário dessa josta. Então é o seguinte, pra vocês que fazem parte desses grupos de WhatsApp e Telegram e Facebook, etc. Prestem atenção, é um recado pra vocês, tá? Que fazem parte. Eu sei que dentro dos grupos tem muita gente racional, muita gente sensata. Assim como tem Zé. Tem muito Zé lá dentro que não entende nada. Não é entender de mecânica essa coisa, não entende nada da vida. É Zé mesmo, tá? Com todo respeito aos Zés. Mas vocês sensatos, prestem atenção que dentro desses grupos tem gente e agente da Royal Enfield Brasil. Que são os verdadeiros passapano. São os caras que ficam assim, não, não, não. Coloca restrito. Tem comentário desses passadores de pano dizendo, não, bota restrito. Bota carta aberta restrita. Onde já se viu carta aberta restrita. Se é carta aberta, Zé. É aberto. Não tem nada restrito, não. E aí, esses passadores de pano, prestem atenção. Esses caras que se dizem amantes da marca ou que querem ajudar vocês, na realidade eles querem ajudar a marca mesmo. Passando o pano. Então eles estão lá como agentes da Royal Brasil. Exatamente pra dizer assim, não, não, não. Peraí, peraí. Calma, calma, calma. Coloca restrito. Não deixa isso aí pra vazar. Porque os caras não querem. Porque eles são agentes da Royal. Eu não tenho nada contra a Royal Enfield. Meu problema é com a Royal Brasil, que quer tapar o sol com a peneira. E que muitos proprietários sensatos já entenderam o problema da Himalaya. O problema da pré-ignição. O problema do mapeamento errado. Da falta ou inexistência ou má tropicalização. A moto quando veio aqui pro Brasil, ela simplesmente foi desencaixotada. Tiraram da caixa e mandaram pra cá. O mesmo problema que nós temos aqui não ocorre em outros países. Não ocorre lá na Europa. Não ocorre nos Estados Unidos. Não ocorre em nenhum outro lugar. Só ocorre aqui no Brasil. Por quê? Porque nossa gasolina é daquele jeito. É uma josta. Então tá ocorrendo sim essa pré-ignição. E isso gera a queima da junta. Mas enfim. Eu vou ler aqui a carta aberta. Que foi feita por pessoas sensatas. Eu sei que existem pessoas sensatas. E aí eu tô cagando se vocês, sensatos ou não, não gostam do meu trabalho e não vão com a minha cara. Eu cago pra vocês. Mas de qualquer forma, eu acho que essa carta aberta é muito útil, muito válida pra todos que querem comprar Himalaya. Ou já tem Himalaya. E é muito mais útil pra própria Royal Infield, que tá tentando aí passar o pano, tentando resolver. Royal Brasil. Agora pra vocês da Royal. Presta atenção. Tem muita gente insatisfeita com o produto que vocês têm. Eu tenho Himalaya. Eu vou fazer o review completo com 10 mil quilômetros. A minha moto tá com mais de 3 mil quilômetros. E eu posso dizer pra vocês. O produto é bom. O produto Himalaya é muito bom. Mas vocês cagaram o produto aqui no Brasil. Porque a visão que os europeus têm da Himalaya é de um produto bom e barato. E que vale a pena o custo-benefício. Aqui no Brasil, o produto é bom, não é barato. E não tá valendo o custo-benefício. Então, vocês poderiam resolver isso. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Eu, como proprietário de Himalaya, eu posso dizer. O produto é muito bom. Mas com muitos condicionais. E por isso que vocês não vão conseguir manter esse produto aqui no Brasil. Se vocês continuarem assim. Tá bom? Eu vou ler agora a carta aberta. E repito. Pessoal, vocês que fazem parte aí de grupos de Facebook, de Instagram. De Instagram não, não. De Facebook, de WhatsApp, de Telegram. Então, prestem atenção nos agentes da Royal dentro desses grupos. Você vai identificar facilmente esses agentes quando eles começam a passar o pano. A dizer, coloca, fecha, fecha o acesso a uma carta aberta. Oh, meu Deus. Fechar o acesso a carta aberta? Não se pode fazer isso. A carta que vocês vão ouvir agora que eu vou ler é muito sensata. Essa carta é um pedido para que a Royal Brasil tome alguma providência. E essa carta também foi feita em inglês e foi enviada para a Royal Infield, Índia. Tá? Então, vocês desses grupos, prestem atenção nesses caras. Porque eles é que atrasam a vida de vocês. Porque vocês ficam dando ouvidos a esses caras. E quem se prejudica é o cliente, é o proprietário. E quem vai comprar pode ter certeza que vai se prejudicar também. Então, vamos lá. Eu vou ler essa carta aberta. Eu vou colocar... Eu não vou colocar na tela, não. Eu vou ler, tá? Mas eu vou colocar na descrição aqui do... Desse vídeo. Tem um link para essa carta aberta. Então, você que é proprietário de Royal Infield, Imalayan. E que está com esse BO. Tá? Ou está ouvindo esse barulho. Tem até um vídeo aqui que dá para ouvir mais ou menos. Eu sei qual é esse barulho. Eu já sei. Inclusive, conversei com o China. Vai entrar esse vídeo. Ele ia entrar hoje. Tá? Mas eu acabei invertendo. Porque esse negócio é tão bombástico. E eu decidi colocar o vídeo do China depois. Até o China está falando que é isso mesmo. Tá? Isso pode ser resolvido com o remapeamento. E a Royal, não sei por que. Os caras não fizeram ainda. Não se manifestaram. O que está acontecendo? A Royal está sendo Royal no Brasil. Enfim, vamos lá. Deixa eu ler aqui. A carta aberta para a Royal Infield é uma iniciativa de proprietários de Imalayan de todo o Brasil, preocupados com o único problema técnico atualmente sem solução na rede de concessionárias. A carta mais abaixo detalha o problema e o vídeo traz o exemplo prático. É um vídeo que eles colocaram nesse site. A versão em português foi enviada para a Royal Brasil e todas as 11 concessionárias. E uma versão em inglês foi enviada para a Royal USA e Royal India. A única alternativa no momento é quando ouvir o ruído característico da detonação, baixar o RPM e prosseguir mais devagar. Foi o que aconteceu comigo na viagem de retorno a Campinas, que vocês podem ver no card aí. Que foi quando eu percebi a gasolina adulterada e que dava para perceber a moto perdendo potência. Eu tive que fazer exatamente isso. Isso está lá no vídeo, está registrado no vídeo que eu fiz a viagem. Voltando com a malacabada de Campinas. E eu estava passando por Minas Gerais. Continuando aqui. Dica que já consta na Royal Infield Fact. Vê a pergunta 30. Enfim, tem um link lá disso aí. E aí, continuando. Tem 10 meses e já salvou muito o motor pelas estradas. Mas precisamos da solução definitiva para poder curtir a moto em sua capacidade total. Caso você, proprietário de Himalayan, tenha encontrado este tipo de problema e queira participar do pedido de solução, envie seu nome, sobrenome, chassi, cidade-estado e e-mail para a gente no formulário no final da página. A carta já foi enviada, mas a lista de proprietários pode ser atualizada sem problemas. Pois a união faz a força. A carta tem três páginas. Para ver as outras, é só passar o mouse por cima da carta que parece do jeito de folhear para as próximas. Aí tem um jeito aqui de folhear. E aí eu vou ler aqui. Carta aberta de proprietários de Royal Infield, modelo Himalayan, 9 de outubro de 2020. Eu estou gravando esse vídeo no dia 15. 15 de outubro de 2020. Prezado senhor Cláudio Diusti, nós, abaixo assinados, proprietários das Royal Infield Himalayan, listadas abaixo, manifestamos-nos em conjunto para respeitosamente expor e requerer a Royal Infield Brasil e Índia sobre o seguinte. Por mais apaixonados que sejamos pela Himalayan, estamos todos passando por um problema que, apesar de depoimentos e reclamações individuais, não surtiu qualquer solução efetiva por parte de nenhuma concessionária atualmente ativa no país. São muitos os proprietários, como nós, cujas motos emitem um som intermitente e metálico quando o motor encontra-se quente após algum tempo de pilotagem, geralmente em rodovias e subidas, em subidas e retas, ocorrendo frequentemente entre os 4.000 RPM e os 5.500 RPM. Muita pesquisa e busca de informações com profissionais da área nos leva a crer tratar-se de problema de detonação barra pré-ignição, visto que todos os sintomas indicam esta possibilidade. São estes relatos do barulho metálico intermitente, de perda de potência e de superaquecimento. Nossa preocupação se sustenta nos possíveis e prováveis danos decorrentes dessa situação em componentes de todo o sistema de combustão da moto, sendo eles o cabeçote, o pistão e o cilindro, entre outros. De certo, não se trata de mero som característico, visto que é estridente, forte, recorrente e intermitente. Não podemos também aceitar que se trata de má qualidade do combustível nacional, dado que a moto foi homologada para funcionar com o referido combustível. Além do fato de que muitos testes foram feitos com combustíveis comprovadamente bons, permanecendo ainda o referido problema. Por termos tido, cada qual em situação específica, a garantia respeitada quanto à substituição de peças em diversos casos de motor e outras partes em que se fez necessária a troca, por apostarmos na Royal Infield como marca e nos modelos, e esperançosos de que um pedido conjunto e amigável nos auxilie a obter a solução da Royal Infield, tão necessária para que possamos representar positivamente a marca e curtir as nossas motos, solicitamos cordialmente que nos seja dado um posicionamento quanto à evolução da solução para o referido problema. Seguimos crentes na capacidade da marca de vir resolver em tempo hábil essa questão que é séria e tem alto índice de incidência. Aproveitamos para manter nossos votos de sucesso à marca e ao modelo que tanto adoramos e do qual, justamente por este motivo, buscamos sanar o problema. Confiantes de que obteremos uma solução efetiva e final para a questão, agradecemos a oportunidade e a boa vontade da Royal Infield. Sem mais, atenciosamente, e aqui tem a lista que vocês podem ver no link, eu não vou colocar aqui porque tem o nome das pessoas, tem o chassi da moto, enfim, tem a cidade, o estado de cada um, eu não vou colocar aqui no meu canal para não ter problemas. Mas está aqui o nome das pessoas, é só você acessar o link, é uma carta aberta e aproveita porque os caras vão provavelmente tirar do ar, tá? Porque, e aí eu vou fechar o vídeo falando assim, o brasileiro é um povo engraçado, deixa eu até botar meu bonézinho aqui, o brasileiro é um povo engraçado, as pessoas parecem que têm medo da marca, é o poste mijando no cachorro. Gente, a marca trabalha para a gente, eles têm que oferecer o melhor produto para a gente e não a gente ficar com medo de poder cobrar o que é nosso direito. Preste atenção, acorda, povão, acorda, galera, ô, bando de Zé, acorda, tá? Vocês não têm que ter medo de colocar isso em público, não, até porque isso está feito, está muito bem feito e está feito da forma correta. Beleza, agora o que a gente espera é que a Royal Infield Brasil, que já entrou em contato com alguns desses proprietários, que fica só na enrolação, não dá um devido posicionamento, olha, nós vamos fazer o recall das motos, tal, tal, tal. Não vão fazer, vão ficar enrolando e aí ficam nessa passagem, não é contratar, mas ficam com esses agentes dentro dessas redes sociais para poder passar o pano e minimizar a situação. Então você que é proprietário de Himalaya, fica esperto, exige os seus direitos, essa carta aberta é um ponto positivo, parabéns a todos os proprietários que fazem parte dessa carta, a quem fez ou o grupo de pessoas que produziu essa carta aberta, parabéns aí pela iniciativa, eu espero que, assim como eu tenho feito o trabalho, e o meu trabalho é bem debochado mesmo, porque eu faço esse trabalho aqui nessa plataforma, que o Zé, que estava no início do áudio falando que é bobagem, e que eu fico falando zerda, e aí, agora, você chamou, Zé? Tá aqui, ó, tô fazendo aqui, lia a carta aberta, e o meu trabalho é exatamente esse, é bater de frente com a empresa que não trabalha direito, seja grande, seja pequena. E esse é o meu intuito, como proprietário de Royal Infield Himalayan, ou mesmo que não fosse, eu quero que a marca venha para o Brasil e mostre o seu potencial, eu quero que a marca cresça no Brasil, a marca Royal Infield, que eu acredito muito que ela cresça no Brasil, que ela se estabeleça, mas se ela continuar fazendo essa brincadeira com a moto, que é boa, mas se ela não resolver, fica difícil a gente conseguir ter credibilidade, a gente não, vocês, né, Royal, vocês conseguirem ter credibilidade, e a gente como produtor de conteúdo, quando a gente fala de um produto de vocês, ter a credibilidade de indicar um produto desse, porque fica difícil, tá bom? Então, fiquem atentos, e qualquer dúvida, entra lá, tá aqui o link na descrição, aproveita enquanto tem, então, tá avisado, Royal Brasil, se liga, hein?